Não, eu não tenho dinheiro, mas eu quero jogar algum joguinho. Relaxa, porque temos novos jogos de graça, sim, meus amigos, jogo aí que era pago, agora ficou de graça na Steam. Novos eventos de promoções aí dentro da própria Steam com ofertas ótimas, que você vai querer aproveitar. Novos anúncios, incluindo aí o novo Assassin's Creed, vazamento do próximo jogo surpresa da Epic Games e muito mais. Você vai ficar surpreso com o que vai vir aqui. Então seja bem-vindo, pobre. Eu sou o Cap, o melhor amigo do pobre. Entidade cósmica cuja razão da existência é ajudar o pobre. E esse é o Trevozinho. Ele é só o Trevozinho. Ative agora o seu Windows original por um preço muito barato, meus amigos, com chave GVG Mall. Você pode clicar no link aqui da descrição, utilizar o cupom GVES para obter 25% de desconto para sair muito mais barato. O Windows 11, por exemplo, de R$ 1.148, sai só por R$ 120,51. E para ativar é muito simples. Basta acessar as configurações do seu PC, vir em ativação, colocar sua chave e pronto, seu Windows original estará ativado. A GVG Mall tem ainda chaves para ativação do Office e muito mais. E o melhor lugar para comprar seu gift card com segurança, menor preço, variedade, ainda com várias formas de pagamento, incluindo parcelado, é na Rei dos Coins. Link na descrição. E vamos começar falando da Epic Games, meus amigos. Lembra aí que vocês podem resgatar aqui o Circus Electric e também conteúdo adicional para o jogo Firestone, tá? É só entrar aí e fazer o resgate gratuito que o homem vai ficar feliz. Mas o grande X da questão, meus amigos, é o jogo surpresa que vai chegar aí no dia de amanhã. É, eu estou postando esse vídeo aqui na quarta ao meio-dia. E na quinta-feira ao meio-dia vai chegar aqui esse jogo gratuito. Vários rumores pesados de que seria aí o Half-Life 3. Sim, meus amigos, Half-Life 3 que no seu preço cheio valia aí 200 milhões de dólares. Ah, por que esse jogo é tão caro? Porque você teria que fazer o jogo primeiro, que ele nem existe. Também rumores de que chegaria aí Elden Ring com todas as DLCs disponíveis. E um pacote bônus que traria também todos os Dark Souls de brinde. E outros rumores de que seria o próprio Bloodborne. Ou então o God of War Ragnarok. E rumores fortíssimos de que você ganharia aí o GTA 6, meus amigos. É, GTA 6 com todas as DLCs de pôr, meu. Mas o Trevozinho achou que vocês não estão merecendo. O Trevozinho acha que vocês estão pecando muito. Então ele foi pessoalmente até a Epic Games ordenar que eles abaixassem um pouquinho a bola. O próximo jogo gratuito será dado aí pra vocês. E não fique com raiva do Trevozinho, porque senão você morre. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Respeita o Trevozinho. Respeita a chibatada dele. A questão, meus amigos, é que por medo de ser pulverizado e por respeito à entidade cósmica Trevozinho, a Epic Games abaixou a bolinha e soltou esse videozinho aqui, ó. Ó, ó, tá vendo? Ó, 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 tá vendo? Isso aqui, meus amigos, aparenta ser o quê? Watch Dogs. Duvido muito que seja Cyberpunk. Então é Watch Dogs, quase certeza. A questão é que Watch Dogs 1 e 2 já foram dados de graça pela Epic Games. E aí fica a dúvida. Será que ela vai dar algum desses jogos repetidamente ou vai completar a coleção com Watch Dogs Legion? Provavelmente é o Watch Dogs Legion, nós ainda temos essas imagens aqui, ó. Que mostra aí que praticamente certeza que vai ser aí o Watch Dogs Legion. Fazendo assim o pobre, terá coleção completa de Watch Dogs. Já que o primeiro e o segundo foram dados de graça e agora o terceiro também vai ser dado de graça. Então você vai ter os três jogos, que é bem legal, bem legal mesmo. E aí você me pergunta, pobre, por que a Epic Games tá dando jogos misteriosos de novo? Isso aqui é uma antecipação para a mega sale da Epic Games, que tá chegando. Mega evento de ofertas que eu vou cobrir aqui pra vocês no canal. E que provavelmente teremos aí mais jogos, sim, mais jogos. Surpresa que serão dados de graça aí pela Epic Games Store. Meus amigos, se você assina o Game Pass, fique feliz porque Brothers A Tale of Two Sons, acredito que seja o remake, chegou aí e está disponível no Game Pass. Aproveite, Game Pass está muito bom, tá valendo muito a pena. Baratinho, você joga lançamentos incluindo Hellblade 2, que vai chegar agora sim. No lançamento você vai poder jogar esse jogo. É o jogo da qual eu estou mais animado em jogar na Microsoft. Provando mais uma vez que os jogos hoje estão extremamente acessíveis. Você paga R$29,00 e logo de cara você já tem acesso aí a centenas de jogos, incluindo lançamentos. E o que, meu amigo? O que é que tem nesse Game Pass bom? Tem um monte de jogo bom. Ó, tem Zombie Army 4 Dead War, que eu mostro no vídeo, mostrei no começo desse vídeo aqui. Tem Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake, World War Z Aftermath, tem Doom Eternal. Tem Star Wars Jedi Survivor, meu amigo. É, tem Star Wars Jedi Survivor. Como eu disse, está chegando o Sanua Saga Hellblade 2. Você já pode até fazer a pré-instalação para jogar no dia. O lançamento, absurdo, muito acessível, muito barato. Provando que quem pirata em 2024, senta no colo do capeta. E, meus amigos, está rolando aí um jogo de graça na Steam, que é maravilhoso, desconhecido, mas é muito bom. O nome do jogo se chama Machinica Museum. Não subestime esse jogo, ele valia R$20,00 e já conta com mais de mil análises muito positivas. Quem jogou simplesmente adorou, se tratando de um jogo de puzzle, sim, um jogo de quebra-cabeça. Pô, eu não sei se o pobre tem QI suficiente e uma lógica boa para conseguir zerar esse jogo. Eu zero isso aqui tranquilamente, o meu QI superior e o Trevozinho. O Trevozinho joga isso aqui e zera em 12 segundos, antes do jogo instalar. Ele nem precisa resolver os quebra-cabeças, os quebra-cabeças se resolvem sozinho para ele. E ainda pedem perdão. Bom, meus amigos, vocês vão acessar aqui a página Machinica Museum. Vai estar aqui por 0 centavos, de R$19,99, por 0 centavos. Essa oferta vai acontecer aí até o dia 27 de maio. Então, se você está assistindo esse vídeo atrasado, não se preocupe, pobre. Você pode fazer o resgate. E como que eu faço o resgate? Vai clicar em adicionar a conta. E pronto aqui, ó. No meu caso, já está na minha conta. Vou até instalar aqui. E pronto. É só ser um pomer. Feliz. Até porque é lei, é regra. Está escrito aqui, no livro sagrado dos pomers. Não desperdiçarai-vos a oportunidade de resgatar um joguinho grátis. Viu? Falei pra vocês. Mas tudo tem uma explicação na vida. Por que que estão dando? Por que que a Steam, que nunca dá jogo de graça, na verdade não é Steam. É a desenvolvedora, a publisher. Está dando esse jogo de graça porque está havendo um evento aqui chamado Publisher Sale. Da Villagers. Vocês podem acessar aqui. Tem vários jogos em ofertas aí da desenvolvedora. E são muito criativos e diferentes. É até legal pra você passar aí a conhecer esses jogos. Que são bem desconhecidos, mas tem uma ótima qualidade. Por exemplo, tem aqui o Terra Memória. Com 25% de desconto de R$ 60,00 por R$ 44,99. É mais um jogo com análises muito positivas. Gráficos simplesmente lindíssimos. E é o que? Um jogo de RPG de turno. Que lembra bastante aqueles jogos clássicos de RPG. E o mais legal é que se você quiser testar pra ver se você gosta, tem uma demonstração. Na Steam aqui é só acessar a página do jogo. Fazer a demonstração caso você queira testar. Detalhe que esse jogo é um lançamento agora, de março de 2024. Então aproveite. A maioria dos jogos dessa publisher aqui são muito bem avaliados por quem joga. Tem análises aí muito positivas geralmente. São jogos indies muito interessantes. E tem aqui uma aba de demonstração. Você pode clicar aqui nas demos e ver os jogos aí que estão disponíveis pra você testar. Que é bem legal. E tem também aqui os próximos lançamentos da distribuidora. Incluindo o que eu achei mais interessante. Que é o Big Helmet Hero. Eu achei os gráficos simplesmente lindíssimos. Não temos uma prisão aí, uma data confirmada de lançamento ainda. Mas basicamente vai ser um jogo beat'n'up. Onde você simplesmente anda e sai dando porrada em tudo que você vê. E o jogo vai poder ser jogado aí em cooperativa com dois pobres juntos. Bem legal. Meus amigos vazamento aí de que a versão do Red Dead Redemption 1 está chegando para o PC também. Pra quem não sabe. Red Dead Redemption 1 é exclusivo de Xbox 360 e Play 3. E depois saiu um port para console. Mais especificamente Playstation 4. Se eu não me engano nem para o Playstation 5 não saiu. Foi só para o 4. Mas agora finalmente, aparentemente, o jogo vai estar chegando para PC também. Lembrando que a Rockstar sempre demora um pouco mais de tempo para lançar seus jogos no PC. Foi assim com o Red Dead 2 também. GTA 5. Segundo depoimento aí da Rockstar é porque nos consoles vem demais. Então eles dão um foco maior para o console. Só que provavelmente é para evitar um pouco a pirataria também. E não só isso, meus amigos. Foi revelado aí qual vai ser o próximo Assassin's Creed. Que vai ganhar um trailer hoje. Dia 15 de maio. Hoje é 15 de maio? Que mês que a gente está quente? É, hoje é 15 de maio. Vida de youtuber cósmica é meio meio bizarro. Todo dia é igual. Meio que perde a noção do tempo. A questão, meus amigos, é que o próximo jogo vai se chamar Assassin's Creed Shadow. Deve ganhar aí, como eu disse, um trailer cinemático. Provavelmente sem gameplay. Provavelmente deve ser só a cinemática mesmo. Hoje, dia 15. Em algum momento do dia. Só avisando aqui vocês. Antecipadamente está aqui o post que a Ubisoft fez aí. Desta merda. Dica especial para um pobre especial. Meus amigos, os monitores Ultra Gear entraram em oferta lá na Kabum. Porém, só vai durar aí mais ou menos um dia e seis horas a partir do momento que eu estou gravando esse vídeo. Está muito barato. E eu já comprei o meu. Vou mostrar qual que eu comprei aqui. Porque, cara, Ultra Gear é o monitor top do top do top LG. 144Hz, 1ms, IPS, HDR10, 99% RGB, FreeSync, Premium, cara, top. Ó, esse monitor aqui de 27 polegadas Full HD, Ultra Gear, de 1.333, ele está por 900 reais. Isso aqui no Pix. Se você pagar no cartão, sobe um pouquinho o valor. Está muito barato. Eu fiquei entre esse e o outro que eu vou mostrar aqui, ó. Esse aqui foi o que eu comprei. De 1.777, está por 1.300. No Pix e 1.444 dividido. Mas ainda assim está muito barato. Se você tiver a grana no Pix, melhor ainda. O desconto é maior. E, meus amigos, esse monitor que eu comprei, quando chegar eu mostro para vocês no canal. O Brabo tem 32 polegadas, cara. 32 polegadas, absurdo. 165Hz, Quad HD. Não é Full HD, ele é Quad HD, 1ms. 32 segundos, Brissync Premium, HDR10. Cara, o monitor é brabo demais. Comprei para mim sem pensar. Se você quiser aproveitar também, eu vou deixar o link desses dois monitores específicos aqui na descrição. E assim que chegar o meu, eu mostro para vocês aqui no canal. Faço unboxing para vocês e mostro ali no vídeo. E logo eu mostro um vídeo também com todo o meu setup. Deixa eu só terminar de organizar aqui. Eu vou mostrar aqui no canal todo o meu setup. Para eu mostrar o que eu uso, o que eu recomendo aí que vocês usem também. E outra coisa muito legal, meus amigos. Muito legal mesmo. Está rolando aqui uma oferta do Kindle Unlimited. Ó, já tem um teste grátis de 30 dias, tá? Vou deixar aqui o link na descrição do teste grátis de 30 dias do Kindle. Você pode simplesmente ir ali e usar 30 dias de graça de boa. Mas, meu amigo, é muito melhor isso aqui. Você vai pagar R$2. Olha isso aqui, cara. Você vai pagar R$2, você vai ter três meses, cara. Três meses. Três meses. E o que é o Kindle Unlimited? Eu não conheço, eu só conheço o Amazon Prime, meu amigo. Kindle é um break night. É um break night de livro, entendeu? De e-book, de livro, quadrinhos. Então você assina isso aqui e você vai ter livros digitais. O que você quiser ler. Tudo. Tudo, cara. Tem até o livro aqui do George Orwell, que é o 1984. Para quem não conhece esse livro, é o que inspirou o Half Life. Não sabia, não? Leia, meus amigos. Tem que ler também, para você ser um homem um pouco mais inteligente. Mas tem também, por exemplo, o Batman Year One. Tem o Flashpoint. Tem quadrinho também, meus amigos. Absurdo. Muito bom. Cara, você vai ter os três meses de leitura mais absurdo da sua vida com o Kindle. Então eu vou deixar o link aqui na descrição. Tanto do teste grátis, mas eu recomendo pagar R$2, você ter três meses. Melhor que um mês. Tá louco, velho. Aqui tá dado de graça. Eu vou deixar os links aqui na descrição. Você vai clicar. Você vai abrir a descrição. Você vai clicar e você vai aproveitar. E você vai começar a ler algumas coisas que isso aqui vai mudar a sua vida completamente. Você vai ser muito mais feliz. Muito mais sábio. E é um entretenimento a mais que você vai ter aí na sua vida. Inclusive, se você não quiser se divertir, tem muita coisa aqui para se divertir mesmo. Que é por entretenimento. Mas se você quiser realmente aí dicas para a sua vida, cara. Leia essa parte aqui, ó. Vai te ajudar financeiramente no seu negócio. Vai mudar a sua visão do mundo financeiro. Vai te ajudar a subir. Nada é mais valioso do que o conhecimento. Não deixa de bober. Aproveita. Perigoso você se viciar e querer ficar para sempre aí no Kindle, lendo tudo que você puder. Aliás, a ideia da Amazon é essa mesmo, né? Mostrar o tanto que o negócio é bom para você continuar pagando. Depois de três meses. Só que se você cancelar, você cancela a qualquer momento. Você vai ter os três meses e não vai ser cobrado no quarto mês. Então aproveita, cara. O link tá na descrição. E a minha missão aqui nesse vídeo está completa. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Eu vejo vocês nos próximos vídeos.